Na noite desta quarta-feira, dia 17, a Câmara Municipal de Parnamirim sediou a sessão solene alusiva à Semana Brasileira de Enfermagem. O Dia Nacional da Enfermagem e do Enfermeiro é comemorado em 12 de maio. E essa data foi escolhida em homenagem à profissional inglesa Florence Nightgale, que nasceu em 12 de maio de 1820 e é considerada a mãe da enfermagem moderna. Já no dia 20 de maio, é a vez da comemoração dos auxiliares e técnicos de enfermagem. No Brasil, essa data homenageia Ana Neri. Pioneira da profissão no país, ela foi a primeira enfermeira brasileira que se alistou voluntariamente em combates militares. Aqui em Parnamirim, a sessão de homenagem foi proposta pelo vereador Irani Guedes, que integra uma família dedicada a esta profissão. Eu faço parte da enfermagem já há 38 anos. A minha esposa também é enfermeira já há mais de 40 anos. Minha filha também é enfermeira. E a partir da hora que eu vim para a Câmara Municipal de Parnamirim, no ano 2013, eu vim com o intuito dos profissionais de enfermagem e da saúde de ser um vereador da saúde. Desde a pandemia de Covid-19, a valorização dos profissionais da saúde ganhou uma nova perspectiva. E com os enfermeiros não foi diferente. Seja gerenciando as unidades de cuidado intensivo, realizando planos terapêuticos ou liderando equipes de saúde, os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem realizam um trabalho brilhante e que merece reconhecimento. Pedro e Ana Paula são alguns dos homenageados do evento de hoje e recebem com alegria a condecoração. A enfermagem é empatia. Você querer o bem para as pessoas, para o próximo. O que você não quer para si, então você não vai querer para o próximo. E o meu dia a dia é aferindo pressão, vacinando os bebês com todo carinho, com todo amor. É um reconhecimento, sim, sim, estar aqui. Em nome de todos os meus amigos, a propósito, né, de UBS, técnicos da UPA. É muito bom estar nesse momento. E os desafios diários são os de sempre, né. Receber aquela população carente, aquela população que requer um cuidado, que muitas vezes não estão nem ali querendo uma consulta com o médico, né, mas estão querendo um acolhimento. A vice-prefeita Katia Pires também esteve presente no evento e falou sobre a importância dos enfermeiros, tão atuantes em nossa cidade, e também sobre o piso nacional aprovado na última semana. Que hoje a gente possa, cada dia mais, valorizar esses servidores. O município de Parnamirim já reconhece na forma em que aplicou, aprovou e aplica o plano de cargos, sei lá, de todos os profissionais da saúde. E o governo federal agora vem com esse reconhecimento maior, que é o piso dos enfermeiros, né. Então a gente fica muito feliz de estar vivendo esse momento, junto com todos os profissionais, aguardando que efetivamente todos os municípios possam estar aplicando a referida lei. O vereador Irani Guedes finalizou reforçando seu total apoio para dar celeridade à implementação do piso salarial dos enfermeiros em Parnamirim. O vereador Irani Guedes está sempre lutando por essa pauta da enfermagem, não só o vereador Irani Guedes, eu carrego o bastão, mas nós temos os outros 17 vereadores que combinam conosco, fazendo esse mesmo caminho para que o município pague o piso nacional da enfermagem aos profissionais. Legenda Adriana Zanotto